Avançam os estudos para a concessão de rodovias prioritárias de Mato Grosso do Sul, entre elas a BR-262. O Governo do Estado já definiu, inclusive, o consórcio que fará o estudo para a concessão da rodovia. Melhorar as condições de tráfego das rodovias que cortam Mato Grosso do Sul, entre elas da BR-262, faz parte do projeto do Governo do Estado. A duplicação da BR-262 é um sonho de quem trafega por ela e, diante da quantidade de acidentes registrados, movimentos cobram a duplicação. O vereador Issam Fari Jr., juntamente com algumas entidades, iniciou um trabalho de coleta de assinaturas pedindo a duplicação da rodovia. Com a chegada de novas indústrias de celulose na região leste do estado, a concessão assegura melhora na trafegabilidade, proporcionando mais segurança e prestação de serviços aos usuários das rodovias e também melhorando o escoamento da produção de diferentes setores do agronegócio. Esse movimento, Ana, ele é um movimento grande. Então, ele envolve vários municípios, várias câmaras, é uma população muito grande dos oito municípios envolvidos. E é um programa, então, devido a essa grandiosidade, ele não é, ele não para rápido. Ele deve continuar até o fim do ano. Por quê? Temos audiências públicas que estarão ocorrendo ao longo desse período. Nós estamos fazendo as coletas de assinaturas, elas não param. Então, há grupos de pessoas indo nas escolas, nas escolas estaduais e outras escolas. Estamos também indo em lugar onde concentra a população, como o comércio, como a nossa feira, tivemos recentemente aqui em Três Lagoas. O nosso presidente, que sempre foi um grande incentivador para que tudo isso ocorresse também, está apoiando para que tudo isso ocorra. Tanto que ele foi na feira, no sábado, conosco para fazer. O Consegue abraçou a campanha também, está sendo um parceiro importantíssimo em toda a região. Nós estamos dentro da área que o Consegue atua. Então, esse é um trabalho constante, intenso e que vai ter um prazo significativo para a gente conseguir colher as assinaturas. Nós não podemos esquecer que também tem os outros municípios. Tem Campo Grande. Lá em Campo Grande temos o vereador Beto Avelar, que está liderando esse movimento lá. E agora acreditamos que em breve teremos audiência de ribos e de inocência. São as duas próximas aí que estão previstas. Talvez as duas ocorram ainda dentro do mês de outubro. A boa notícia é que mesmo não sendo uma rodovia estadual, o governo do estado tem interesse em assumir a gestão da rodovia. Por isso, contratou o consórcio Consultores Rodoviários para fazer um estudo de concessão, não apenas da BR-262, mas de outras rodovias. O consórcio fará um estudo visando a estruturação do projeto destinado à adequação de capacidade, reabilitação, operação, manutenção e conservação dos seguintes trechos. Da MS 040 de Campo Grande a Santa Rita do Pardo, da MS 338 que liga Santa Rita do Pardo a Bataguaçu e da MS 395 que liga Bataguaçu ao entroncamento da BR-267. Além da BR-262 ligando Campo Grande a Três Lagoas e da BR-267, compreendendo a ligação dos municípios de Bataguaçu à Nova Alvorada do Sul. O vereador Issam Fares vê com bons olhos a iniciativa do governo do estado. Está dentro da cabeça do governador que precisa fazer a duplicação, precisa melhorar. Então esse é o ponto mais importante de tudo, porque a partir da hora que o nosso maior gestor, nosso maior político do estado enxerga isso e está atuando para isso, então a chance do sucesso é grande. Se vai vir com emendas pelo governo federal, pelo DENIT, ou se o governo do estado que já protocolou o pedido de vinda da administração dessa rodovia para o estado, se é ele que vai fazer, um dos dois jeitos irão acontecer. E é isso que é o importante, que é o fruto que nós, o povo, vamos colher.